Hello everyone, here is Teacher João, e agora a gente vai resolver aí a primeira pergunta do nosso capítulo 1. Primeiro, vamos olhar ali para o enunciado dela. The text, Starting a New Job, is About. Então ali a gente tem o título do texto, né, e a gente precisa identificar qual que é a temática dele. As alternativas são, How to prepare yourself to get a new job? How to prepare yourself to let all your fears go? How to prepare yourself to get along with your family? D, How to prepare yourself to take an exam? E, How to prepare yourself mentally to start a new job? Então aqui a gente tem duas alternativas que falam sobre trabalho, a letra A e a letra E. Então ali, How to prepare yourself to get a new job? Esse get, ele puxa ali o sentido de conseguir um emprego novo. Já na letra E, a gente tem a ideia, né, de como se preparar mentalmente para começarem um novo trabalho. As outras alternativas, elas sempre vão indicar algo que já mostra para vocês que não é sobre isso. Por quê? Porque a segunda ali vai estar falando sobre medo e deixar todos os seus medos para lá. A terceira vai falar sobre família e, ainda que o texto, né, mencione medos, ele não vai falar nada sobre família. E a letra D é sobre provas. Se a gente vê já pelo título, a gente sabe que o foco do texto é o trabalho. Então aí a gente está entre a A e a E. Então vamos aí dar uma lida nesse texto, rapidinho, só para ver qual que é a alternativa que melhor se encaixa aí nessa pergunta. Então começando ali, já no primeiro parágrafo, a gente tem a frase You just got the call and the position is yours. Então aqui o que a gente está vendo? Você recebeu uma ligação e a posição é sua. Então, se a gente tem duas que poderiam ser, e a letra A está dizendo como se preparar para conseguir um novo emprego. E aqui, no primeiro parágrafo, a gente já tem a herédia que você já conseguiu esse emprego. Fica claro que a melhor alternativa é a letra E. Por quê? Porque você conseguiu um novo trabalho e a ideia agora é como se preparar para ele.